Um dos maiores acertos da Disney foi ter conseguido misturar, como nenhum outro estúdio, dois gêneros bem específicos, que no caso são a comédia e o musical. Por conta disso, eles acabaram criando grandes personagens que eram ótimos alívios cômicos em seus filmes, nos proporcionando cenas bem engraçadas, não é mesmo? E com uma diversidade muito grande de características desses personagens. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer pra vocês alguns dos momentos mais engraçados que já vimos nas animações da Disney e que eu acho que nunca vão envelhecer. Bom pessoal, eu sou o John e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Animaverso. Já vai deixando seu like por aqui, se inscrevendo no canal pra receber mais vídeos assim e bora ver algumas cenas divertidas de filmes da Disney que tiraram boas risadas. De cara, eu já quero trazer aqui o personagem Hades do filme Hércules, em um momento que ele passa por um perrengue específico. Quando falamos dos vilões da Disney, o Hades é definitivamente um dos mais engraçados. Ele tem vários momentos que eu posso citar que nos fazem rir. É um cara que ao mesmo tempo que é malvado, é divertido também. E a questão aqui nem é o que ele diz, mas como ele diz, né? Ou seja, quem ajuda muito também nessa questão é o próprio dublador dele. E aqui na versão brasileira, nós temos um dos meus favoritos da vida. Eu tô falando do Márcio Simões. Tem palavras assim desde que engasguei com um pedaço de ambrosia. Ele traz uma interpretação impecável pro personagem, que acaba dando toda uma identidade específica pro cara, meio malandra, sabe? E aí eu queria citar por aqui a cena em que ele tá guerreando lá no Monte Olimpo, com os titãs inclusive, e a galera do Zeus tá perdendo. Mas aí chega o Hércules e as coisas mudam de figura. No meio disso tudo, quando o Hades e os seus capangas começam a perder a batalha, o Pegasus aparece por trás do Hades e dá aquele assopro necessário pra mudar o visual do vilão. O cavalo alado ainda dá risada, provavelmente emulando o que todos nós fizemos na primeira vez que assistimos a essa cena. Esse é um momento bem curto ali no filme, mas que define muito bem o estilo de diversão que essa animação proporciona e também todo o carisma e momentos engraçados de um dos maiores vilões do estúdio. Trago por aqui também o Timão e o Pumba, lá do filme O Rei Leão, o primeiro, sendo usados como uma distração. Pode não parecer quando vamos analisar como um todo, mas esse filme é sim um dos mais sombrios da Disney, o que não significa que não existam vários momentos de alívio cômico, principalmente tendo dois personagens como o Timão e o Pumba. É claro, quem é que decide por aqui? Vamos relembrar aqui então que quando eles retornaram às terras do reino, já lá no início do terceiro ato do filme, o Simba precisa garantir que as hienas que trabalham pro Scar saiam da jogada pra que o seu tio assassino não perceba que ele tá chegando, pra pegar o rei de surpresa. Então ele acaba contratando os serviços dos seus amigos, basicamente isso, né? Serviços esses que foram sugeridos pelo próprio Timão, num tom de ironia. E aí vemos uma cena maravilhosa e muito engraçada desse filme, que acabou se tornando inesquecível pra mim, com eles cantando e dançando uma música completamente absurda, mas que funcionou em relação ao objetivo deles. Se você conhece alguém que assistiu essa cena e não deu uma risada, é porque essa pessoa já morreu por dentro. Eu não poderia deixar de falar do Moshu aqui também, do filme Mulan, em um momento que ele faz um discurso retórico sobre honra. Olha, quando falamos desse personagem, nós precisamos lembrar da dublagem dele também, já que no original é o grande Ed Murphy quem dubla. Consequentemente, aqui no Brasil, quem dubla o Moshu é o mesmo dublador do Ed, que é o Mário Jorge, um dos principais dubladores da nossa história. Então vai ter que confiar em mim, e vamos parar com essa agressão, pode ser? A personalidade do nosso dragãozinho vermelho é gigantesca. Vamos lembrar que ele não gosta de ser comparado a um lagartinho, hein? E bom, eu poderia falar do filme inteiro em si, porque existem muitos momentos engraçados com ele, mas eu acho que o mais lembrado até hoje, é aquele depois dele aparecer pela primeira vez pra Mulan. Ele tá ali conversando com ela e falando dos grandes poderes que tem. Dos grandes poderes entre aspas, né? E aí diz a ela que consegue, inclusive, enxergar através da armadura dela, sendo muito invasivo, né? Consequentemente, ele toma um grande tabefe na cara e diz algumas das frases mais engraçadas e famosas das animações da Disney. Se liga só aí na cena. Vamos lembrar que ele diz isso porque antes ele chama o cavalo da Mulan de vaca, meio que pra tentar ofender o bicho. E aí, a frase engraçada faz todo sentido com o contexto. Ó, quero só deixar uma menção honrosa pra avó da Mulan, que é um capítulo à parte ali no filme também, com cenas excelentes e hilárias. Como falar de cenas engraçadas e não trazer a personagem da Dory aqui do filme Procurando Nemo, né? No caso dela falando, baleês. Procurando Nemo. Onde é que ele tá? Esse daqui, sendo um filme da Pixar, também entra na lista e é uma animação muito engraçada com várias cenas marcantes. A personagem da Dory, que é uma coadjuvante de muito luxo por ali, nos proporciona a maioria dessas cenas cômicas. Sendo bem autêntica no modo de viver, até mesmo por conta da condição que ela apresenta relacionada à memória. Tá, ninguém ali? Ah, não? Bom, já caminhando mais ali do meio pro final do filme, ela e o Marlin, que é o pai do Nemo, estão tentando pegar o caminho rumo a Sidney, justamente pra achar o peixe. É quando eles avistam a silhueta de um animal marinho e tentam se comunicar com ele. Mas conforme esse animal vai chegando mais perto, vai se mostrando, na verdade, uma grande baleia. E é aí que entra um momento engraçado e icônico desse filme, onde a Dory fala baleês com ela. Com licença, huuuu, miudinho! Assim, não tem como essa cena não entrar em um dos momentos mais divertidos dos filmes que você já assistiu da Pixar. Entendendo como a Dory é e sabendo mais da personalidade dela, essa cena não fica simplesmente jogada, sabe? Ela condiz exatamente com o que esperamos da personagem. Mas agora eu quero saber aqui a sua opinião. Entre esses, qual é o momento mais engraçado pra você, hein? Você acha que poderia ter alguma outra cena na lista que eu não coloquei? Comenta aí pra gente conversar um pouquinho, beleza? E é isso, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal pra receber mais vídeos sobre animações, clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela pra você assistir. Um grande abraço e valeu!